A noiva do músico Jerilson Israel, Sarah Arvela, usou as redes sociais neste domingo, 9 de outubro, para revelar uma situação constrangedora que viveu ao receber um áudio de uma das suas seguidoras a pedir para que deixasse o artista, alegando que o mesmo recorre a práticas de feitiçaria. Sarah Arvela, usou os seus stories da sua página do Instagram, para expor o referido áudio, onde é possível ouvir a afirmação e o suposto conselho da jovem, oiça o áudio. Obrigada por assistir, o que tens a dizer sobre este assunto? Deixe ficar sua opinião, teremos muito gosto em lhe ouvir.